Pessoal, vamos ver então a resposta postagem 7, vamos entrar aqui no Atlas Spike, epilepsia generalizada idiopática, vamos entrar aqui em epilepsia com crise estônico-clônica somente, vamos abaixar aqui a página e vamos lembrar que a epilepsia com crise estônico-clônica generalizada ao despertar ou somente, ela pode começar dos 9 anos aos 26 anos, vamos para o exame, a gente estava discutindo esse exame aqui, então a gente tem aqui um quadro de sono, o paciente está em sono, por isso que você não vê a atividade alfa, você vê uma atividade lentificada, aqui o paciente despertou, então ele está flutuando entre sono e vigília, a gente vê bem aqui nas regiões posteriores, quando ele está sonolento, de repente surge o alfa e de repente desaparece novamente. E aqui, nessa reversão de fase aqui, FZ, CZ, CZ, PZ, PZ, OZ, a gente vê o quê? Nós estamos vendo aqui uma reversão de fase de uma onda aguda de vértex só, isso não é um foco epiléptico, né? Então a pergunta, a minha dúvida é esse foco, é um foco epiléptico que originou a descarga generalizada ou não? E o que é isso aqui, né? O que são essas espículazinhas posteriores aqui? Isso aqui é um foco? Então fica essa pergunta, e a resposta é não, é uma onda aguda de vértex, e aqui nós temos os postes, a gente tem que tomar muito cuidado com os postes, porque eles aparecem na transição da vigília para o sono, e eles podem ser confundidos também com descargas epilépticas. A gente tem uns postes bem bonitos aqui, né? Regiões posteriores, a gente vê que sumiu o alfa, então o paciente está dormindo já. Acordou de novo, então ele está fazendo essa transição, vigília e sono e, vamos voltar aqui, montagem bipolar, nós temos umas descargas difusas, generalizadas, bem fragmentadas, por isso que é bom a gente sempre olhar na bipolar, mas olhar principalmente na referencial, porque você vê a morfologia melhor. A gente vê que o predomínio aqui é anterior, a espícula está bem pequenininha, mas a gente nota que realmente tem ponta aqui, é ponta onda mesmo. Só que é um quadro de uma descarga fragmentada com uma atividade de fundo e de base aqui, né? Normal antes e aparentemente após também a descarga. Essa fragmentação ocorre principalmente em pacientes adultos e principalmente se o paciente tiver nessa transição de vigília para sono. O mais provável para esse paciente é uma epilepsia generalizada idiopática e pode ser que seja uma epilepsia com crise tônico-clônica somente. Lembrando que, dependendo da literatura da referência, você pode ter nesses quadros também até 1 a 2% de possibilidade de descargas focais, o que não invalida o seu diagnóstico. É isso.